Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Ibraque mais um ano. Eu queria agradecer a organização, em nome do presidente e da Leonor, e agradecer aqui a presença de todos. Eu vou apresentar rapidamente o nosso painel, começando, explicando um pouco a dinâmica. A ideia é que a gente quer discutir hoje a prova oral, tanto a prova testemunhal, quanto testemunhas de acusação e de defesa, quanto depoimentos pessoais de representados, que a gente tem visto cada vez com uma frequência maior na nossa atuação no CAD, mas que já é algo muito comum em processos judiciais. judiciais, cíveis e criminais. A gente vai ter um painel dinâmico, com a possibilidade de interação do público, então a gente vai pedir para vocês, em determinados momentos do painel, votarem, darem as opiniões de vocês sobre alguns pontos da prova oral. A gente tem hoje conosco, então, começando aqui à minha direita, o doutor Ademir Picanço de Figueiredo, que é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, e mestre em Direitos Humanos e Tributação pela Universidade Federal do Pará, e atualmente ele é gestor federal e está em exercício no CAD desde 2012. Nosso outro panelista é o doutor Daniel Salgado, que é membro do Ministério Público Federal. Ele é mestrando em processo penal pela USP e atuou como participante do grupo de cartéis do Ministério Público Federal, atualmente, e foi... Foi, deixo, não consigo ler, estou ruim de vista. Foi secretário de pesquisa e análise do gabinete do Procurador-Geral da República de 2013 a 2017. Em seguida, temos a Marta, doutora Marta Saad Gimenez, que é advogada, especializada em Direito Penal, sócia do Escritório Verano, advogados. A Marta é professora, doutora em Direito Processual Penal, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atuou também no Supremo Tribunal Federal como assessora do ministro César Peluso e é autora de diversos trabalhos, livros e artigos. Finalmente, temos o nosso convidado estrangeiro, que é o doutor Robert Freitas. O Robert é especializado em... Ele atua em litígios de natureza concorrencial e propriedade intelectual. Ele é sócio de Freitas e Weinberg. É um escritório que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e tem muita experiência, não só na atuação, em casos, muitos casos que tivemos aqui também no Brasil, cartéis de natureza internacional, em que ele atuou nos Estados Unidos, e coordenando também as defesas na Europa, no Brasil, em diversas jurisdições. E é autor de livros e artigos também, além de palestrante em seminários. Eu vou moderar esse painel. Eu sou Priscila Broglio Gonçalves, para quem não me conhece, sócia do Broglio Gonçalves Advogados. Sou especialista em direito à concorrência. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui moderando esse painel. Esse link que está na tela tem algumas questões que vamos abrir para debate do público. E depois podemos também fazer algumas perguntas aqui que não tivermos coberto no painel. Então, a gente vai começar o bloco 1 com uma pesquisa... Está aparecendo aqui. Sobre as provas. É a primeira pergunta que é provocativa para a audiência, e depois a gente vai dirigir aos nossos palestrantes, é se a testemunha é a vilã das provas. A gente sabe que existe um preconceito aí na literatura a respeito da prova testemunhal, da pouca confiabilidade da prova testemunhal. Então, a gente vai esperar uns segundinhos aqui para a gente avaliar as opiniões aqui da nossa plateia a respeito disso. Por enquanto, a gente tem 67% das pessoas que acham que a testemunha é a vilã das provas. Vamos ver se a gente tem um pouco mais aqui de votações. É, a gente tem aí um predomínio de pessoas que entendem que a testemunha é a vilã das provas. Vamos... É interessante... Não, é o contrário, o contrário. Ah, discordo. Desculpem, gente. Então, a maioria das pessoas... Temos aqui 21 pessoas votando. A maioria das pessoas discorda que a testemunha é a vilã das provas. Eu estou realmente precisando de melhorar o grau do meu óculos. A próxima pergunta... A gente gostaria de saber se vocês concordam ou discordam da afirmação. É proibido preparar testemunhas, mas o advogado de defesa pode preparar o réu, seu cliente, para depor. Assim como o Ministério Público e o CAD podem preparar o leniente ou o colaborador. A gente também gostaria de saber a opinião aí de vocês sobre essa afirmação. 50%. Então, a gente tem aqui uma divisão bem interessante aqui. Acho que metade das pessoas acha que é verdadeiro e metade das pessoas acha que não é verdade, que é falso. A gente vai passar, então, sem maiores delongas, para os nossos convidados aqui apresentarem as suas opiniões. Então, eu queria começar... Vamos começar pela ordem de apresentação dos panelistas. Eu gostaria de ouvir do Ademir a opinião, se ele concorda com essas afirmações que a gente acabou de fazer aqui, essa pesquisa. Enfim, qual é a sua opinião, Ademir, sobre a prova, a sua experiência em relação a esse tipo de prova no CAD? Ok. Bom dia a todas e todos. Agradecendo a oportunidade aqui de estar falando nesse painel. Priscila, aqui eu cumprimento em nome de Priscila a todos os colegas de mesa. A gente foi convidado para participar dessa mesa e a primeira percepção que teve quando vi o tema foi será que dá para acrescentar algo diferente, algo novo, já que não tem... Não sou um teórico do tema, não sou professor, sou um prático do tema, realizo oitivas de testemunha com alguma frequência lá no CAD. E, bom, vamos olhar para as nossas oitivas, vamos olhar para os números. Primeira coisa é tentar entender o que sai dos nossos números. Eu vou apresentar um pouquinho como é que está esse parâmetro, esse percentual de oitivas lá no CAD, falar um pouco sobre isso, mas eu vou responder logo a pergunta para não ficar fugindo, parecer que estou fugindo ao tema. Não, a testemunha, ela pode ser a heroína das provas, ela pode ser a Capitã Marvel que salva a história toda. Vai depender, claro, se ela está adequada àquela investigação, se ela tem informações, se ela, de fato, tem como contribuir com o processo. Isso é uma preocupação que nós temos. Muitas vezes, nós temos observado lá na prática do CAD que há pedidos de oitiva de testemunha no momento que os representados têm essa oportunidade processual. às vezes, nós temos esse costume de pedir que se justifique como aquela testemunha vai contribuir para a elucidação do caso. Por quê? Isso eu acho que não interfere na ampla defesa. Porque o caso, geralmente, do CAD, ele não é uma conduta que vai, por exemplo, tratar de aspectos morais de quem está praticando. Então, uma testemunha meramente abonatória, não, mas essa pessoa é uma pessoa superboa, uma pessoa tão bom profissional, está há 30 anos na firma, não ia fazer uma coisa dessas. Isso não... A conduta de cartel não é uma conduta que afete a moralidade, ela é uma conduta da prática comercial que extrapola uma linha que a lei delimida, dessa linha não pode passar. Então, a testemunha, ela precisa, e eu acho que isso é o que a gente pede quando tem essa justificativa, ela precisa ajudar a entender, a compreender, a esclarecer fatos. Se o que pesa contra aquela hipotética, aquele representado é ter participado de uma reunião X em tal lugar, com tal pessoas falando de tal assunto. A testemunha tem que estar apta a dizer não, ele não estava na reunião, ou ele não tratou daquele assunto. Então, isso é um cuidado, eu acho que a gente procura ter. E, assim, muitos dos pedidos de testemunha, de oitiva de testemunha, acabam sendo convertidos em manifestação por escrito. Porque também, e que é um direito que a gente sempre concede, você quer indicar testemunha ou quer converter em depoimento por escrito. Porque levar uma testemunha a uma oitiva também envolve deslocamento, os custos de permanecer em Brasília. Todo o caso, com toda essa ponderação que a gente faz, a gente observa um grande número de oitivas, e aí eu volto rapidamente para os números, a gente fez um levantamento de 2015 para cá. 2015 por quê? Por causa do SEI, que é uma informação mais disponível. Até lembrar de agradecer a Beatriz Queiroz aqui, que foi a responsável pelo levantamento da estatística. Só tracei as guidelines aí, ela foi ela que minerou os dados, de forma muito competente. E a gente observou ali um montante de 353 depoimentos entre 2015 e 2019. E uma desproporção até entre as três coordenações de cartel. A gente não tinha essa visão. A gente sabia que a CGA-8, que é cartel e licitação predominantemente, fazia mais oitivas. Aliás, uma das responsáveis por essa liderança grande está até aqui, a Renata. Ela cuidou de alguns casos um pouco complexos, tipo o metrô de São Paulo. E fez muitas oitivas. Ela sabe bastante sobre como são essas dificuldades. E nos trouxe essa imagem. A gente tem ali um número maior em cartéis em licitação. A gente vai agora trabalhar internamente para saber como lidar com isso. O porquê disso, se deve mudar o viés nas outras. Aí, passando para o próximo dado, nós temos aqui uma sequência por ano. A gente percebe que tem ali, em 2015 para 2016, há uma subida no número de oitivas, depois cai e sobe de novo agora recentemente. Ainda é uma descoberta nova. A gente ainda não tem uma leitura de porquê isso aconteceu. Mas já temos agora um cenário para analisar. Por fim, um outro dado interessante, que chamou a atenção também. É maior o número de oitivas de representado do que de testemunha. Embora a testemunha seja um pouco maior na porcentagem, mas quando você soma esse aqui de baixo, que é representado, compromissário com o TCC, representado, acordo de leniência, fica a maioria para o representado. É um dado interessante também, porque a fala do representado, ela traz um esclarecimento, ele é o maior interessado em esclarecer a sua situação processual e reforça, costuma reforçar ou esclarecer tanto pontos de acusação quanto pontos de defesa. A gente pode destacar pelo menos um caso em que houve o arquivamento do caso devido ao oitivo de testemunha, que já está arquivado, já está público, pelo caso de limpaduras de parabrisas. Se verificou pela oitiva, não, é nessa autoparte aqui, tem um grande caso, tem muitos casos de autopeças, mas nessa autopeça aqui, de fato, apesar de instaurado o caso, pela oitiva se verificou que não era o caso de pedir arquivamento, e o tribunal concordou. Então, assim, apenas apresentando os dados, depois a gente vai poder debater mais em detalhes, e a gente pode só fechar o próximo, o nosso próximo passo que a gente quer fazer é tentar entender como que o tribunal está utilizando nos seus votos esse levantamento dessas oitivas. Começamos apenas a segunda fase, a segunda fase é mais trabalhosa, porque ela exige leitura e análise dos votos, mas, por exemplo, dá para destacar esse ponto aqui do relatório do conselheiro João Paulo Rezende, no caso do metrô, que ele mostra o seguinte, que o relato e os relatos colhidos de representantes e testemunhas em oitiva foram utilizados para fins de condenação apenas na medida em que reforçam o quanto já concluído a partir dos documentos disponíveis nos autos. Então, reforça aquela visão que a gente tem holística da prova. Toda prova tem seu valor, mas ela não é apreciada isoladamente, ela é apreciada no conjunto probatório disponível nos autos. E, para fechar, a questão da primeira fala, a questão da preparação, eu acho que, assim, há uma... em geral, o caso do beneficiário do acordo de leniência ou do compromissário de TCC, ele está mais preparado, às vezes, que o próprio CAD para prepará-lo, porque ele tem um conhecimento, a negociação, ela começa com 100% de conhecimento de quem está trazendo o acordo e 0% do CAD. O CAD vai tendo um aprendizado institucional, um aprendizado processual ao longo da negociação, ao longo da instrução processual, mas, em muitos momentos, o CAD precisa também desse momento de... a SG precisa desse momento da oitiva do representado e do beneficiário do acordo para entender melhor a conduta, para formar suas convicções, para entender, aqui eu acho que é isso mesmo, aqui eu acho que não. Então, eu não acho que a gente prepare, eu acho que a gente está menos preparado, muitas vezes, e está lá para compreender também. E um ponto final, sempre a gente procura respeitar as oitivas do CAD, vários advogados aqui, eu estou vendo, são habituês das nossas oitivas, a última fala é sempre do advogado, isso aí é ponto crucial, a última fala é sempre da defesa, a última pergunta é sempre da defesa, respeitando o rito clássico do processo. Por enquanto era isso, depois a gente fala um pouco mais. Obrigada. Vou deixar os slides aqui, porque eu achei esses dados muito interessantes, que a gente realmente não sabia, acho que é um trabalho muito interessante, principalmente o perfil dos depoentes, eu achei... Não consegui voltar aqui. O perfil dos depoentes, eu achei muito interessante. E aí eu queria perguntar para o Daniel, primeiro, Daniel, se você concorda com, enfim, que valor na prática de vocês, o Ministério Público, o que vocês acham da prova testemunhal, se vocês fazem muito uso, não fazem muito uso, você concorda com o Ademir? E se você pode, então... Bom, bom dia a todas e a todos. Principalmente gostaria de agradecer ao Priscila pelo convite, é uma honra aqui no Ministério Público Federal estar presente nesse seminário, especialmente nessa mesa. Cumprimento o Ademir, o Robert, em especial a professora Marta Saad, em nome de quem cumprimento todos aqui presentes também. Eu acho que é interessante, inicialmente, pontuar que no processo penal, que é a experiência que nós temos, ele possui algumas funções institucionais. Os professores colocam muito isso, as funções institucionais do processo penal. Ele teria uma função heurística, o processo penal, que é uma função de busca da verdade, não que a verdade venha a ser sempre alcançada, mas o processo sempre venha a buscar essa verdade, e a relação da prova com o processo é essa relação finalística mesmo, é uma relação instrumental. E, além disso, dessa função heurística que o processo tem, de se buscar alcançar a verdade, ela também tem uma função de respeitabilidade de determinados direitos. Ou seja, o processo serve também como instrumento de contenção do poder do Estado, daí o processo precisa ser justo, precisa respeitar determinados direitos fundamentais. E o processo é composto por narrativas. Você tem diversas narrativas dentro do processo. Você tem a narrativa do Ministério Público, a partir do momento em que apresenta uma hipótese acusatória. Você tem a narrativa da defesa, em benefício dos direitos daquele que está sendo defendido no processo. Você tem uma narrativa final, que é feita pelo juiz, a partir das escolhas das narrativas que estão dispostas ali no processo. E você tem uma narrativa que é a narrativa da testemunha, que é utilizada como elemento de prova, essa narrativa. E ela é utilizada como elemento de prova justamente porque a testemunha vem a ser um ator imparcial dentro do processo, ou deveria ser um ator imparcial dentro do processo. Então, prioristicamente, nós não podemos considerar, pelo menos em uma fala inicial, a testemunha como uma vilã das provas. Porque ela não tem, não podemos dar um valor a priorístico à testemunha. Vai depender de determinado caso. Nós temos, sim, determinados problemas com a prova testemunhal. Nós temos problemas relacionados à falsa percepção da realidade. Quando a pessoa se depara com um arbusto, mas vê um cachorro, ela vai depor como se tivesse visto um cachorro. Então, você tem o quê? O que o processo exige da testemunha é uma sinceridade, ou seja, que ela fale aquilo que a percepção dela levou a ela a falar, não contra a percepção dela, porque aí você tem a mentira. E essa sinceridade, ela tem que corresponder à verdade. Então, nós temos, dentro do processo penal, determinadas salvaguardas das testemunhas. Como, por exemplo, se evitar o contato da testemunha com outras testemunhas. A oitiva de uma testemunha, ela tem que ser separada da oitiva de outras testemunhas. Não há possibilidade de se preparar uma testemunha, porque a testemunha precisa ser ouvida de forma mais espontânea possível. A forma de inquirição da testemunha pode sugestionar aquela testemunha. Uma coisa é eu, por exemplo, perguntar qual é a cor do carro, por exemplo. Outra coisa é eu perguntar se o carro que ela viu era azul. Então, já estou sugestionando a resposta da testemunha. Então, você, dentro do processo, eu acho que o juízo ali, o juiz, com o seu compromisso epistêmico, como um árbitro dentro do processo, ele vai servir muito para poder dar uma filtrada nas perguntas que são elaboradas, que podem ser indutoras também de falsas memórias. Então, nós temos esses problemas de falsas percepções, percepção da realidade, falsa percepção dos fatos, e nós temos também problemas de falsas, de falsas, de falhas na recuperação da memória. Então, a questão do esquecimento, a questão das perguntas sugestivas, a questão do tempo que se leva para ouvir a testemunha. Então, em conclusão, aqui na minha primeira fala, Priscila, eu acho que a gente não pode aprioristicamente considerar a testemunha como uma vilã das provas, mas pode ser que ela seja. pode ser que ela seja por conta de todos esses problemas, apesar das salvaguardas judiciais, apesar de que eu creio que não são suficientes, mas existem algumas salvaguardas, nós temos alguns problemas quanto à questão da falsa percepção da realidade e com a questão das falhas na recuperação, na recuperação das memórias. Então, pode ser que ela seja, em determinado aspecto, sim, em um caso concreto, uma vilã, entre aspas, levando-se em consideração que o direito exige, na realidade, sinceridade da testemunha. Tanto que quando uma pessoa entra num processo como testemunha e apresenta sua narrativa, apesar do juiz exortá-la do direito de dizer a verdade, e esse direito de dizer a verdade vai ter consequências, se ela mentir, vai ter consequências externas ao processo, porque ela pode ser que responda a uma determinada ação penal, mas é avaliado se aquela mentira ou aquela insinceridade é uma falsa percepção da realidade. Então, se é uma falsa percepção da realidade, o que ela declarou é aquilo que ela acha que viu. Então, portanto, ela até deixa de responder a uma ação penal. Então, vai depender muito do processo. E há a possibilidade de não se utilizar somente a prova testemunhal ou os elementos de prova a partir das declarações da testemunha, se buscando de forma objetiva outros elementos de prova para confirmar, corroborar aquilo que a testemunha falou, até mesmo aquilo que nós chamamos de metaprova, ou seja, provas relacionadas à credibilidade da testemunha e à confiabilidade de suas declarações, no sentido de aumentar o peso valorativo quando o juízo for valorá-lo dentro de uma característica, dentro de uma característica como você bem colocou, Ademir, holística do processo, visão de todo o processo. Mas há uma possibilidade de se avaliar também de forma atomística, ou seja, a prova como ela se apresentou, tanto em relação à credibilidade da testemunha como à confiabilidade daquilo que ela falou. Acho que, por enquanto, é isso. Obrigada. Eu ouvi nas falas tanto do Ademir quanto do Daniel uma questão da preocupação com a defesa. Então, o Ademir comentou que a defesa é sempre a última a falar, e o Daniel também comentou dessas garantias que se busca dar ao processo. E aí eu vou trazer aqui um ponto para a Marta comentar. Marta, como fica, na sua opinião, o papel do colaborador, já que a gente tocou um pouco nisso. O colaborador é um réu, em princípio, então, a gente traz para o nosso sistema jurídico os acordos. Então, a gente tem uma figura que não é isenta, porque ele é um réu e está sendo investigado, e ele é colaborador, então, ele provavelmente tem algum interesse. Então, como é que fica esse papel do colaborador dentro dessa dinâmica da prova oral? Qual é o papel dele? Em que momento ele deve ser ouvido? A gente sabe que tem essa discussão de ouvir a defesa ao final, então, se nos depoimentos a gente também... O colaborador, ele vai ser ouvido ao final? Ou os demais réus que não são colaboradores? Eu gostaria que você comentasse esses pontos, que são bem fáceis. Bom, boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia. Queria agradecer, Priscila, pelo convite. Eu já me sinto um agente infiltrado aqui no Ibraque, porque, além de participar e gostar muito do tema, é sempre impressionante a organização do evento e parabenizo, Leonor, Márcio, pelo evento. Também cumprimento Daniel, Ademir, Bob, e vou tentar responder um pouquinho, vou voltar um pouquinho só para falar, complementar, concordar com o que o Daniel falou sobre a questão da prova testemunhal no processo penal. Ela é a prova, de longe, mais utilizada no processo penal e até por conta da fiabilidade, da dificuldade de se aferir à qualidade dessa prova no processo penal. Eu acredito que o processo penal brasileiro tem tentado se sofisticar em relação a critérios de admissibilidade, a própria produção da prova oral. O processo penal brasileiro passou por uma mudança bastante significativa em relação à forma de colheita do depoimento. O depoimento, a audiência era presidencialista, o juiz formulava perguntas diretamente, e isso mudou depois de 2008 numa reforma importante em que as perguntas são formuladas diretamente pelas partes para a testemunha. E depois também, eu acredito que a questão da valoração de tudo isso vai ser ponderado, o valor daquele testemunho, a qualidade do relato, então, verificação do quanto que aquilo tem aderência com outros elementos de prova. Isso, claro, no plano teórico, muitas vezes a prática é bastante desvinculada dessa ideia legal. Em relação ao colaborador, é claro que, depois da Lei nº 12.850, a lei que previu de uma maneira mais detalhada o procedimento do acordo de colaboração premiada, muitos pontos foram melhor trabalhados perto do que havia antes enquanto delação. Mas a questão do procedimento mesmo, onde se encaixa e qual é a figura que o colaborador deve ocupar no processo penal é ainda bastante difícil. E basta a gente ver que agora, enfim, eu acho que passados alguns anos da edição da lei, mas principalmente da aplicação prática, notadamente pela Lava Jato, o processo penal passa agora por uma etapa de freio de arrumação, onde as coisas se encontram, quais são as novas orientações em relação a isso, e a gente viu agora recentemente a decisão do Supremo dizendo que o colaborador apresenta memoriais, alegações finais antes dos demais acusados, porque, obviamente, como ele assume um dever de colaborar, abre mão do direito ao silêncio, ele tem uma carga acusatória na sua manifestação que precisa ser, quando ele é acusado, manifestada antes dos demais para atingir ou dar eficiência para aquele binômio ciência ou informação para a posterior defesa ou para a posterior reação. Em relação ao papel que ele ocupa, eu acho muito difícil qualificá-lo como testemunha, porque testemunha é alguém tradicionalmente que viu ou ouviu, mas não participou. E o colaborador exatamente, só é colaborador porque ele participou e a partir da sua confissão ele delata ou entrega outras pessoas que também tinham participado. Então, ele se compromete a dizer a verdade tal como uma testemunha, ele é acusado, bom, daí a gente precisa falar da nossa prática, do processo brasileiro. Ele normalmente é acusado no processo penal. E aí a gente pode criar um déficit, de novo, da ideia de conhecimento, então, informação e defesa. O acusado no processo penal brasileiro vai ser interrogado só ao fim do processo penal. Isso porque, como acusado, ele tem direito de acompanhar todo o processo, verificar a produção probatória e, no final, se quiser, oferecer sua versão sobre os fatos. Por isso, também nessa reforma do Código de Processo Penal, o interrogatório saiu, deixou de ser o primeiro ato da audiência de instrução para ser exatamente o último ato, como direito de falar por último, no exercício do contraditório. isso acontece também com o colaborador réu. Ele vai ser ouvido ao final, a prática dos juízes é, dentre os diversos acusados, ouvir primeiro o colaborador e depois os outros acusados. Eu acho que, ainda assim, existe um déficit nessa situação. A meu ver, ele deveria, talvez, ser ouvido duas vezes, junto com as testemunhas de acusação ou concomitantemente as testemunhas de acusação, porque muitas vezes é a palavra dele ou as informações trazidas por ele que vão acabar pautando toda a instrução processual e depois, de novo, ao fim, ser interrogado, mesmo porque não haveria problemas em múltiplos interrogatórios, a pessoa tem direito de ser interrogada ou ser chamada para prestar novas informações. mas esse é um déficit do nosso sistema, a gente não tem essa regulamentação procedimental quando há a figura do colaborador. E há uma outra situação, os acordos, a maioria dos acordos firmados no Brasil de colaboração premiada, previram uma situação estranha que não está na lei 12.850, que é o acordo fixar o quanto máximo de pena que aquela pessoa pode cumprir. E, atingido aquele patamar, alguns acordos prevêem que ela deixa de ser acusada. Então, a pessoa atingiu os 20 anos de condenação, respondeu três processos, atingiu 20 anos de condenação, a partir daquele momento, ela vai ser chamada ao processo, mas não mais como acusada, colaboradora acusada, mas sim para prestar o seu relato, como se fosse uma testemunha. Então, a gente tem situações estranhas. Isso acontece, então, você lê a denúncia, tem toda a participação da pessoa, ela é, ela figura na denúncia como um autor daquele fato, ou como um partícipe, alguém que efetivamente praticou a conduta amarrada na denúncia, mas ao fim da denúncia, ela é arrolada como testemunha. Então, a nossa prática ainda é difícil. E há outras situações mais estranhas ainda, se a gente puder falar de casos, mas assim, quando há correl, pessoa sem foro por prerrogativa de função acusada da prática de um crime, junto com outra pessoa, essa sem detentora de foro por prerrogativa. Então, o processo é bipartido, um tramita no tribunal, o outro na instância de primeiro grau. E aí, o que, supostamente, o correl de primeiro grau vai ser interrogado no seu processo, enquanto o delatado está com foro, com processo em foro por prerrogativa de função, vai ser ouvido no tribunal. E eu conheço um caso em que, tramitando o processo, o correl de primeiro grau foi chamado para ser testemunha no processo que tramitava no tribunal, antecipadamente ao seu próprio interrogatório. Então, mas como que eu sou testemunha? A denúncia foi única, uma única denúncia, teve recebimento em segundo grau e ela foi bipartida. E aí, assim, com o chacoalhar da carroça, a melancia se ajeita, é um pouco isso que eles falam, calma, a jurisprudência vai dar conta disso, mas são situações ainda bastante estranhas em relação a essa figura, que eu acho que é uma terceira figura talvez em relação ao simples acusado que tem direito ao silêncio, falar por último e tudo mais, e a testemunha que é um terceiro que não viu nem participou do ato. Obrigada, Marta. Para a gente encerrar esse painel, eu vou passar para o Bob e, Bob, como funciona, enfim, primeiro, eu queria ouvir sua opinião sobre a confiabilidade, sobre a prova oral e a prova testemunhal e que você explicasse como funciona nos Estados Unidos em relação, inclusive, a essa questão dos acordos, que a gente também tem, obviamente, são até originários de lá. Obrigado, Priscila, por convidar me para falar aqui. Bom dia. Em o U.S. sistema, o witness, o testimonial de pessoas, eles podem ser heroes ou villains, ou talvez ambos. In cartel cases, cooperating witnesses are often essential. The government will often try to make its case, not only with the documents, but with the story that's told by the cooperating witnesses. The defendants and the others are also very important, but in a typical criminal cartel case, the cooperating witnesses almost always play a very important role. The U.S. is based on the same ideas as Danielle explained, the search for truth, the protection of individual rights, and one of the big protections in the U.S. in criminal cases, is the government's burden of proof, the burden of proof beyond a reasonable doubt. The defendant isn't required to present evidence, isn't required to testify, and can simply rely on the government failing to meet its burden. Reasonable doubt means acquittal in a criminal case. But, U.S. trials typically involve what amounts to a morality play. It's not just about who saw what, or who appears to be telling the truth. It's a broader story, and as trial lawyers, we try to fit every case into a story. That's one of the biggest roles all of the witnesses play, helping the lawyers tell a story. We have jury trials in criminal cases, and in almost every civil case as well. So when we think of presenting evidence, what we have to do is not only understand from the legal perspective what we have, but also understand how to make the story work, how to convince the jury, or how to raise doubt in the jury's mind. one interesting difference between the U.S. system and the Brazil system is that the party with the burden of proof in the U.S. always speaks first and last in presenting its case, in presenting closing arguments. So the thought is that the party with the higher burden will get the last word. Another issue that we face as we work these things through is the fact that many U.S. jurors are conditioned very strongly by what they see on television. Their expectations are created, are set, by what they see on television. That's what they expect. And what that means in large part is they expect perfect evidence from both sides. and that can mean that either side will be in good shape when their evidence isn't perfect. So this is an important part of the system. Evidence is never perfect. People aren't perfect. Witnesses are fallible. As far as the reliability of individual witnesses is concerned, from the strict legal perspective, U.S. law is very accepting of whatever someone with personal knowledge, will say. The lawyers can cast doubt on what the witness really saw, on the witness's bias, on the witness's interest in the matter, and various other things. But at a basic level, the testimony is considered very reliable and of great significance. But of course, people make mistakes. People don't actually see what they think they see. And memories fade. all of these things play a role in the way the lawyers approach cross-examination and in the way the jurors perceive things. Sometimes, juries can be very unforgiving when a witness makes a mistake. They expect perfect evidence when they don't receive perfect evidence, when they see a mistake. they're very, very unforgiving in a given case. As far as cooperating witnesses are concerned, this is a dynamic that plays out very commonly in cartel cases. While in the usual cartel case, there will be an extensive documentary record showing what happened, and often involving minutes, literally minutes, as in the LCD case, of the meetings where the cartel activity took place. Over six years, monthly meetings occurred, and more than one person took notes and kept them of everything that took place. So that evidence can be incredibly damaging and very important because from the U.S. cultural perspective, some people think if it isn't in writing, it doesn't exist. So it's always essential improving a civil or criminal case to rely on documentary evidence. but the story can't always be told with documents. Thus, the role of the witnesses, in particular, the cooperating witnesses. They are a regular feature, and sometimes they make a case for the prosecution, and sometimes they kill a case for the prosecution. There's a very well-known incident in a U.S. cartel case involving an employee of Hynek's named Gary Swanson in the DRAM case. Mr. Swanson was charged with criminal price-fixing, and he denied the charge, and he went to trial. There were two government witnesses who had cooperated who testified against him. They were employees of Micron, which was the successful leniency applicant. The jury absolutely hated the two Micron witnesses. They thought they were selling out Mr. Swanson to benefit themselves. They thought they were lying to stay out of prison. They rejected everything they said. Now, I saw both of these witnesses testify in a civil case, and neither of them was particularly incredible. They were both experienced, they were honest at a basic level, but their role as cooperators so strongly turned the jury against them that jurors were making public statements about what liars they were and how much they hated them. So the role of the witness's interest, especially where a cooperator is receiving a sweet deal on sentencing in exchange for his or her testimony, can be devastating. It can be overwhelming. This issue is playing out right now in a criminal price-fixing trial in San Francisco involving the canned seafood industry. The CEO for one of the companies, and by the way, the company pleaded guilty. The company acknowledged that it participated in price-fixing. The CEO has been charged, and he denies that he participated. His story is that his subordinates engaged in this activity on their own. So, not surprisingly, the subordinates who have pleaded guilty are cooperating witnesses for the government. Now, we don't know how this trial will come out. It just started. But on the first day of the trial, one of the cooperators was called as a witness by the government, and he cried as he testified. he said that his boss, the CEO, gave him a direct order to fix prices with competitors. So, it will be interesting to see how that plays out. Another interesting feature that comes out of the role of cooperators in the overall dynamic in criminal cartel cases. Under U.S. law, there's a very, very strong privilege against self- incrimination. As I mentioned, a defendant need not take the stand, can never be compelled to testify, and in a criminal trial, it is strictly forbidden for the government to comment if the defendant doesn't testify. But in cartel cases, it's common that the defendant will take the stand and will testify and will say, I didn't do it, I wasn't there, and tell whatever story they have, in their defense. Now, this creates a very interesting dynamic. On the one hand, the defendant is accused and faces a prison sentence. On the other, the cooperators have acknowledged wrongdoing, have been sentenced to prison, typically for a shorter term, and the jury has to decide who's telling the truth. And it's very interesting, it will play out in this trial that is currently underway. in civil cases, it's not quite the same way, not quite the same thing. The cooperating witnesses often play a role, but the way the context is set is very different. Sometimes, a civil case is underway at the same time, a criminal investigation. In those situations, it's very, very common for witnesses to exercise their privilege against self-incrimination and not testify. So sometimes in the buildup to civil trials, there is no testimony from some of the key witnesses. This happens in almost every case with a criminal investigation. But as time goes on, the defendants, the companies, have to decide whether they will contest the allegation that they engaged in cartel behavior or simply defend on the amount of money that they're being asked to pay. And in this situation, witnesses play a very different role. In addition to what I've been talking about in terms of what the basic facts are and who's telling the truth and did these events take place, it's necessary in the context of the jury trials in the U.S. system to personalize the company that might be a defendant or the individuals who are involved. So there's a whole other dimension to the role that witnesses take on. And this is both designed to help their company or themselves look better, but it also makes for an easier way in many cases for the jurors to hear and accept their testimony. So just to summarize on the reliability issue, there's a couple of different ways to think about this. One is from the scientific perspective about the fallibility of witnesses and the other issues associated with their ability to perceive, their knowledge, et cetera. But also the cultural issues are overwhelmingly important when you think about how witnesses are received. Americans are conditioned by what they see on television. Americans love conspiracy theories, so they always want to hear a story about that. They don't want to hear who did it. They want to hear what their motive was and what's the real story. And you have to understand those things to be an effective trial lawyer. But I want to mention something else. The role of oral testimony is essential in achieving that search for truth. Listening to what people say, hearing them be cross-examined, and weighing all of the evidence is a part of the process that it's difficult for me to imagine not being present. I contrast that system to the European system, where cartel investigations often involve no testimony at all. What you have is not only the question of people's interest or bias or ability to perceive, but the fact that all of their evidence is in black and white. It's simply in papers that they submit, often leniency applications. And I can give you an example. In one investigation in Europe, my client was accused by the leniency applicant on the basis of statements that were attributed to a specific individual, to two specific individuals, actually. But one of them, what he said had no basis whatsoever. In the U.S. civil litigation, where there's an opportunity to conduct discovery, to take depositions, I took his deposition, and his testimony went away. He had no ability to perceive. The events he described didn't happen. Yet, here they were, sitting in the commission's file, and relied on by the commission. We had no chance to cross-examine him. We had no chance to bring before the commission these issues about his bias, his ability to perceive, and all the other things. So, the system where there is a role for testimony is, in my view, vastly superior to those that don't involve. The opportunity for people to tell their story and be cross-examined, and for the decision-maker to weigh all of the evidence. Thank you, Bob. I'll take the gancho of a point mentioned here, to start with the block 2, in which we will talk a little bit more about the right to remain in silence and the mentira, and try to compare here the system brasileiro and the system americano. And we're going to show you a that you and Mr. Timbal stay together in Washington, D.C. I refuse to answer on the grounds that it may incriminate me. Are you sure that's what you want to do? Completing the fifth? Yes. You're worried about relating what happened with the victim in Washington, D.C.? Miss, I want to make sure I understand what you're saying. Your Honor, the witness of my hands? Because you were involved in Mr. Kimball's murder, or because of the rape of the Your Honor, it is not your place to ask my witness. Yes, it is, Mrs. Larrick. Now, you are taking the fifth from... Your Honor, if you compel my witness to answer this question, I am moving your immediate distance. I will deny it. I'm asking a simple question. You are not, sir. Mrs. Larrick. You are piercing the fifth-amended right. Mrs. Larrick, shut up. No, sir. Excuse me? As long as you are attempting to circumvent her fifth-amended right, I will not shut up. You will shut up, or be held in contempt. Then hold me in contempt. And I will refer this to the Judicial Conduct Committee for immediate action. The court will adjourn tomorrow morning. I will ask now, for us to go back to the online question, and for our public opinion about the following affirmation. No direito penal, o Brasil e os Estados Unidos adotam os mesmos princípios e normas em relação ao direito ao silêncio e também no que se refere a afirmações falsas, mito ou verdade. O Bob tocou nesse assunto. Enfim, enquanto as pessoas votam, eu já quero, sem mais delongas, passar, eu vou começar agora com o Daniel. Eu queria ouvir um pouco como funciona essa dinâmica, quais são os direitos e como isso funciona também na prática. Bom, eu comentei com os senhores no início que o processo também tem uma função que é de contenção do poder punitivo do Estado. Ele tem uma função de garantia. Então, o devido processo, ele tem também essa função de contenção do poder punitivo do Estado. E você tem, entre os direitos de um acusado, um direito que seria o direito de não se descobrir, que estaria inserido dentro desse direito de não se descobrir, o direito ao silêncio. E o direito ao silêncio, ele serviria também como um equilíbrio comunicativo dentro do processo. Então, o acusado, ele tem o direito de não se defender ativamente. Ele tem o direito à não autodefesa ativa. E aquilo que ele não falar, obviamente, não vai ser considerado como valor de prova contra ele. Então, a não produção de um determinado elemento, de prova por parte daquela pessoa que é acusada, não poderá ser valorada contra ele, dentro de um procedimento valorativo. Não poderá ter peso contra ele. Não terá qualquer tipo de valor. Há uma possibilidade, segundo algumas pessoas defendem, que esse direito ao silêncio, ele não pode ser valorado pelo juízo, mas em determinadas circunstâncias, eu não sei se a professora Marta vai concordar com essa afirmativa, determinadas circunstâncias, ela pode ser utilizada como elemento discursivo dentro do raciocínio judicial. que é quando, por exemplo, o Ministério Público, ele oferece provas com grande teor corroborativo, ele tem o direito, logicamente, de não se... apesar de ele ter o direito de se defender provando, ele também tem o direito de não provar nada, e o juízo, quando for decidir, ele pode afirmar que houve omissão por parte do acusado de uma apresentação de uma contraprova, ou uma apresentação de uma prova negativa que desse valor menor à prova apresentada pelo Ministério Público. Então, há quem defenda que, apesar de o direito ao silêncio, ele não ter um cunho valorativo, não poder ser valorado, teria a possibilidade de o juiz utilizar como elemento descritivo, elemento argumentativo, dentro de seu processo de raciocínio, essa questão do direito ao silêncio. Há a possibilidade também, dentro do nosso sistema, de haver, dentro de uma estratégia de defesa, a possibilidade de o acusado, ele responder determinadas perguntas e se negar a responder outras perguntas, o que é considerado como um silêncio parcial ou silêncio vertical. Também se discute muito essa questão do silêncio parcial, porque esse silêncio parcial pode gerar uma inconsistência narrativa naquilo que o acusado está falando. Então, considerando essa inconsistência narrativa, pode-se diminuir o valor probatório daquilo que ele falou anteriormente, diminuir um pouco a sua credibilidade. Então, tem gente que acha que há a possibilidade de você também considerar nesse aspecto. Outras pessoas acham que você não pode considerar o silêncio parcial também em relação a nada. Essa questão de silêncio horizontal também, que a pessoa declara em uma fase pré-processual algo e se utiliza do direito ao silêncio na fase processual. Aquilo que foi produzido na fase pré-processual, sem a dialética processual, sem o contraditório, não poderia, em tese, ser utilizado também pelos juízos. Em relação à possibilidade de uma testemunha se calar quando algo pode incriminá-la, é possível dentro do sistema, do nosso sistema. A testemunha pode alertar o juízo que não vai falar porque aquilo poderia violar o seu direito ao silêncio. Há a possibilidade de o juízo também exortar a testemunha quando ele perceber que aquela testemunha vai falar algo que pode violar o seu direito ao silêncio, pode ser prejudicial a ela, pode-se iniciar um procedimento investigativo. E há uma possibilidade também de, caso ela não seja alertada, ela se autoacusar sem a testemunha, se autoacusar sem ser alertado que aquilo que ela pode falar pode ir de encontro a ela, esses elementos não poderem ser utilizados para nada, nem para se iniciar um procedimento investigativo em relação a ela. Quanto à questão do silêncio. Eu queria que a Marta comentasse também se concorda ou não. e, além disso, falasse sobre a mentira. Uma coisa que eu me lembro da faculdade de direito é que o réu pode mentir em um processo penal. Depois vamos retomar ao direito americano, mas no direito brasileiro. O réu pode mentir? Queria te ouvir sobre esses pontos. A questão, acho que é... Não sei se eu posso também responder, mas a questão do... Acho que a extensão do direito ao silêncio no sistema brasileiro é muito ampla. E, assim, isso é um construído também jurisprudencial. A partir do momento em que a Constituição estabeleceu que o preso tem direito de não se autoincriminar, é isso que diz a Constituição, a jurisprudência veio se alterando a ponto de modificar, levar uma alteração do Código de Processo Penal, que tinha uma previsão de que a pessoa poderia se manter em silêncio, mas ela era advertida de que aquilo poderia ser usado contra ela. Então, ele não era bem um direito, era um ônus, porque se a pessoa usasse, ela poderia ter consequências. Isso foi alterado. E eu acho, assim, não conheço sistemas do mundo inteiro, mas eu posso dizer que o direito ao silêncio no nosso sistema é bastante amplo. Não é só a questão verbal. O direito de não se autoincriminar significa não participar ativamente, não colaborar com uma série de meios de prova no sistema brasileiro. Então, você não é obrigada a fornecer elemento gráfico para exame grafotécnico, você não é obrigado a participar de reprodução simulada de fatos, uma série de coisas. E, mais recentemente, até por conta daquela decisão do Supremo a respeito de condução coercitiva, então, não faz nenhum sentido conduzir coercitivamente uma pessoa para que ela vá a uma delegacia de polícia e lá podendo ficar em silêncio. Então, isso era muito mais, foi considerada pelo Supremo em relação aos investigados. Uma medida muito mais midiática ou reputacional do que propriamente efetiva no processo penal. Isso já também caminhou... Eu tenho notícia de duas decisões mais recentes do Supremo dizendo que pessoas convocadas também por CPIs, que também o Supremo decidiu muito a questão do direito ao silêncio em âmbito de CPI, investigação de Congresso, também disse que o convocado, aquela convocação da pessoa não é exatamente uma convocação, ela não é obrigada a comparecer, aquilo é uma faculdade em razão do direito ao silêncio, já que ela pode ir e lá permanecer em silêncio, ela nem mesmo precisaria comparecer. Então, é muito elástica a questão do direito ao silêncio, inclusive esse silêncio, eu diria, seletivo, que a gente vai poder ouvir o Bob, eu acho que no sistema americano você permanece em silêncio, se você abre mão do direito ao silêncio, você pode, inclusive, cometer o crime de perjúrio, a gente não tem isso no nosso sistema, é bastante diferente. Então, você pode exercer um direito seletivo, apesar de eu não achar que seja a coisa mais inteligente, essa pergunta me autoincrimina, acho que quando você faz isso, meio que se autoincrimina pela própria resposta. Sobre a mentira, esse é um tema superpolêmico, quem diga, bom, direito ao silêncio, chega tanto que a pessoa pode mentir. Ela pode, por exemplo, você matou fulano? Não. Pode ser uma mentira. Desde que isso não atinja terceiros, eu acho que ele está englobado dentro da autodefesa. Terceiros em que sentido? No sentido de não produzir documentos falsos. Então, a pessoa não está imune de produção de documentos falsos, ela não está imune de uma calúnia ou de uma falsa imputação de crime a alguém. Então, não fui eu, mentira, mas foi fulano, mentira também. Isso é, pode ser calúnia, pode ser uma série de coisas. Então, acho que a questão da mentira enquanto autodefesa possível, sim, desde que isso não tenha outras repercussões igualmente ilícitas. Então, produção de documento falso, falsa acusação de crimes, eu acho que isso não fica imunizado ou acobertado pelo direito à mentira, vamos chamar assim, ou uma superextensão do direito de defesa. Antes de passar para o Bob comentar sobre o direito americano, eu queria ouvir o Ademir sobre também a experiência do Cade nesse ponto. O Cade adverte as testemunhas de que elas têm direito, os réus, primeiro em relação aos réus, adverte o representado que ele pode permanecer em silêncio e pode ter o direito de não se autoincriminar, e em relação às testemunhas, esse ponto também que foi mencionado em relação à testemunha, se ela está seguindo numa direção que ela pode se autoincriminar. Como que funciona isso? Você já viu isso em Oitivas? Qual que é a experiência? Bom, a gente costuma fazer, quem participou aqui de Oitivas sabe bem disso, bem no começo, até porque é tudo gravado, uma leitura de um roteiro padrão em que está incluído a explicação do direito a não se incriminar, a explicação também do falso testemunho, quando é o caso de testemunha, de que não é obrigado a gerar informação que traga prejuízo contra si ou parentes. Tem um roteiro que é básico, que em todas as Oitivas a gente faz essa leitura. Tem alguns aspectos que eu vou tentar puxar bem da experiência prática, que a gente está tentando relembrar. Por exemplo, alguns aspectos da negociação, aí não da testemunha, mas do beneficiário da leniência com a autoridade, eles são sigilosos. Então, já houve casos, por exemplo, eu lembro de um Oitivas em que esse foi quase todo o ponto de um debate entre uma determinada empresa e o beneficiário da leniência. Quero saber tal aspecto. E o escritório falava, esse aspecto é reservado ao sigilo da negociação da leniência. Isso é respeitado. Não tem como dizer... Aí aquela situação dos juízes, não, você vai ter que falar agora. Até porque tem que lembrar que quem negocia a leniência é uma equipe. Quem instrui o processo e colhe a prova testemunhal é outra equipe. E, naquele momento, é preciso respeitar essa dita Chinese Wall, que você não pode invadir aquele espaço onde houve a negociação, para preservar o programa. Já em outros aspectos, e aí eu destaco a habilidade dos advogados do sistema, a gente, quando está ali na Oitiva, a gente está lidando com os melhores do jogo naquela matéria. Por exemplo, um caso em que a pergunta ocorreu, se deu sobre um... Também era um beneficiário da leniência, a pergunta se dava sobre um período anterior ao escopo da investigação. E o advogado do beneficiário da leniência disse isso está fora do escopo da investigação e ele não vai responder. E eu concordei, porque eu estava conduzindo, eu concordo. E aí o advogado disse... Porque ele já tinha falado, na verdade, um pouco a respeito. Um advogado, vou falar o nome para não gerar se unir, mas que é muito habilidoso na arte de inquirir. Ele disse, veja bem, mas pousou um pouco de ironia. Então, não temos interesse nenhum no que aconteceu fora desse período, não há nada de relevante que possa ter ocorrido antes desse período que possa nos interessar. E eu fui obrigado a repensar e dizer, nesse caso, o beneficiário não é obrigado, não se vê obrigado a falar, mas, obviamente, ele não se vê proibido de falar, se naquele momento ele achar que é importante ou é útil, é necessário que ele fale sobre um aspecto anterior fora do escopo do período de investigação, nós não podemos proibir. Mas essa é uma dinâmica que acontece no momento da audiência, e que nós não temos um guia que esgote as possibilidades. Então, você tem que pensar na hora desse dia, e depois pensa, não, eu acho que a resposta que eu dei... A primeira resposta foi, não, não vai falar. Aí, segui um pouco, refleti, não, está errado. Está errado porque ele não é proibido de falar. Aí, pedir a palavra, não, não está proibido de falar. Se quiser falar, obviamente, pode falar. Então, é um aprendizado constante, a gente vai colhendo essas experiências, e isso acho que reforça. Eu, tendo aí o disclaimerzinho, como condutor de alguns casos, tendo a... Estou cada vez mais convencido de que a gente precisa ouvir mais, isso que o Bob falou, ouvir mais as pessoas que contem a sua história, seja auxiliando a acusação, seja na defesa do seu interesse, seja como testemunhas, porque aí é uma observação. A gente participou... Os painéis que eu já assisti aqui, ontem foi... Teve aquele debate bem intenso de algoritmos, hoje de manhã, agora cedo, o do benchmarking, que também envolve um pouco de tecnologia de ponta. E, assim, a gente vê perplexidades na fronteira da tecnologia do direito, mas a gente não resolveu as perplexidades da prova original, da primeira prova, com certeza, no primeiro julgamento que aconteceu, houve uma pergunta. Ele fez ou ela fez aquilo? E uma questão de confiabilidade, uma questão de reconhecer se ocorreu ou não o fato. A gente ainda carrega essa perplexidade, essa questão da mais original das provas não é resolvida ainda. Então, é fascinante como... E é por isso que a gente se dedica e se apaixona pelo direito e vive a vida nas questões do direito, enfim, quem gosta. A gente não resolve as perplexidades, a gente continua, mas o meu convencimento, quanto profissional, que atua no dia a dia ali no CAD, é de que o depoimento pessoal, ainda que seja por uma teleconferência, que também funciona, ele traz muito valor, agrega muito. Não fosse assim, a gente não estaria sentado aqui, eles não estariam ouvindo, a gente teria que mandar tudo por escrito e estariam lendo em algum lugar. Então, a presença física, a fala do ser humano, ela tem uma importância muito grande para a melhor compreensão dos fatos. Daniel, talvez você queira comentar algum ponto do Ademir especificamente. Eu concordo com o Ademir, sim, a gente precisa ter uma imediação. Não dá para você substituir essa imediação por documento. um processo penal ainda mais, porque a prova é formada a partir de uma dialética, a prova é formada a partir do contraditório. Então, o processo de formação da prova é dada dentro do processo, as provas são constituendas, são formadas dentro do processo, a partir de um processo dialético. Então, realmente, não daria para você substituir essa imediação, essa possibilidade de aferir a confiabilidade das declarações, a credibilidade da testemunha a partir de uma análise documental fria. E eu só queria voltar só um pouquinho, 30 segundinhos, para que a professora Marta falou sobre a questão da mentira. Eu acho, professor, que, inclusive, você tem reflexos, além de você ter esse reflexo extra-processual, de você imputar falsamente algo a uma terceira pessoa, também há um reflexo endoprocessual, porque a mentira faz com que se diminua a credibilidade daquilo até mesmo que é produzido pela defesa. E aí, dentro de um processo, pode refletir negativamente dentro de um processo valorativo. Então, vai ter esse reflexo negativo também. Então, se você falasse que há um direito à defesa, não teria esse reflexo, pelo menos em tese. Por isso que eu entendo que você tem o direito ao silêncio, e você pode utilizar esse direito ao silêncio, mas você, dentro da sua autodefesa, apesar de, no processo, você ter uma atenuação da veracidade em relação ao acusado, ele não teria o direito à mentira. Pode até ser utilizado como estratégia de defesa, com as consequências que podem adivir dessa estratégia. Mas o direito à mentira, eu creio que... Então, em princípio, não há o direito à mentira. Eu acho que esse tema é muito interessante, especialmente nesse âmbito de acordos, porque, obviamente, que colaboradores passam a ter o interesse em, eventualmente, até em emitir... Não sei se vocês querem comentar isso também, mas... Daí até que eu... Estou pegando também um gancho, Priscila. Até a lei, ela estabelece um valor menor, priorístico, às declarações do colaborador. Então, ela coloca um limite negativo à valoração probatória. O juiz não pode condenar exclusivamente com as declarações do colaborador. Então, a lei mesmo estabelece esse limite apriorístico, um limite negativo à valoração da prova. Levando isso em consideração, de que você... Há a necessidade de produzir determinados elementos que venham a corroborar aquilo que o declarante fala. Só uma coisa importante para isso, quer dizer, não basta, no processo penal, que vários colaboradores digam a mesma coisa. A questão é a palavra do colaborador. Então, a colaboração cruzada, seis falando a mesma coisa, robustece isso? Não, porque a palavra do colaborador em si, ela tem um valor menor. Vou fazer uma pergunta, então, professora. e uma sequência de colaboradores que, em teses, também são outros réus. Tem uma sequência de acordos. O primeiro acordo diz A, o segundo diz A, A, A. Mas tem ali interesses, não é a mesma empresa, não é o mesmo... Nesse caso, é esse entendimento? O que a gente está falando é da prova oral, da palavra. Se ele fornece documentos e tudo mais, sim, a gente está falando do relato, da produção oral. Eu queria até sugerir, Ademir, aproveitando aqui a sua participação nesse painel e a pesquisa que a Beatriz contribuiu, que talvez o próximo passo desse trabalho seja olhar nas decisões do tribunal o valor dado aos relatos dos lenientes e participantes de acordo. Então, qual que é... Eu acho que isso é um trabalho bem complicado, porque eu acho que tem que olhar a decisão por decisão e o que foi discutido voto a voto, mas é um ponto muito interessante para ver se o Cade, de fato, tem... Só com base no relato tem havido condenações ou se as condenações realmente dependem de mais um conjunto probatório, que é o que está nesse voto do João Paulo que você mencionou. A gente começou a fazer isso. Falta ainda um... Essa é a parte mais trabalhosa, que envolve leitura de votos, compreensão. Às vezes, simples menção, houve um depoimento, ainda não é um uso efetivo do conteúdo, mas está na nossa... na nossa perspectiva. Não é, Beatriz? Eu estou vendo aqui que há quanto tempo eu não consegui... 17 minutos. Eu vou precisar abrir para o público. Eu quero... Eu vou mudar um pouco aqui a dinâmica, porque a gente ainda tinha mais um bloco, mas acho que vai ser difícil de chegar nele, porque a gente teve muita coisa interessante. Vou passar para o Bob, porque eu acho que todo mundo quer saber como funciona, então, o direito ao silêncio e a mentira no sistema americano, e, na sequência, eu vou abrir para as perguntas do público. A few points about that. First of all, there is no right to lie under any circumstance, under U.S. law. A defendant can't be compelled to testify, but anyone who does always faces the possibility of prosecution for perjury. Perjury prosecutions are not common, but it's always a possibility. Next point, the defendant and anyone else invoking the Fifth Amendment does not have the right to do selective invocation. Someone who decides to testify waives the privilege against self-incrimination as to all-relevant cross-examination. Now, this may present difficulties for the judge in deciding what's relevant and what isn't, and it's not a blanket waiver of all Fifth Amendment protection, but if the examination is relevant to the direct testimony, then the privilege has been waived and the witness no longer, the defendant or the witness, no longer is able to refuse to testify. But there are a couple of other things that affect the way this all works. First of all, as you've probably seen in movies and television, when an individual is arrested in the U.S., the authorities are required to issue the so-called Miranda warnings to let them know that what they say can be used against them and that they don't have the duty to speak. If they speak to the authorities, whatever they say can be used, but at trial, the witness, the defendant, cannot be compelled to take the witness stand. So it's possible that you would see a video of an interview with the police and the defendant not testifying. And the government would not be allowed to comment on the defendant's failure to testify. So that's another possibility. What is said to the police is fully admissible, but the compelled testimony is not possible. And one final thing that has potentially a big impact is the availability of immunity arrangements. It's very common during an investigation that, especially in cartel cases, that an individual or a company will want to say something to the government to try to convince the authorities not to prosecute. And there are times when the government will allow a submission to be made without a waiver of the privilege. So binding agreements can be made whereby a witness will come in, be interviewed, and it will be agreed that whatever is said in the interview cannot be used against the individual. So that can happen. It's also possible for the court to issue immunity to a witness and require the witness to testify. So for example, someone, a witness usually, would be potentially exposed to criminal prosecution, would invoke the Fifth Amendment. The government would then obtain an order from the court providing immunity for the witness. In other words, that the witness cannot be prosecuted. At that point, there's no potential for self-incrimination and the witness can be ordered to testify. And that sometimes happens. And when the witness then refuses to testify, they go to jail and they sit there sometimes for a long, long time until they decide to testify. So that's another issue, the use of immunity that can affect the effectiveness of the Fifth Amendment. And just one final point I want to mention. In the clip, in the video, you see a lot of interaction going on. You see things taking place. In almost every U.S. trial, much of that would be resolved in advance by what are known as motions in limine. And one thing in particular that courts will often avoid is having a witness take the Fifth in front of the jury. When it's known that the witness will refuse to testify, the court will sometimes issue an order that prevents the questions that will lead to the invocation from being asked, the thought being that it's too prejudicial for the jury to see that. Also, a judge would never inquire about the reasons for an invocation as the judge did in the clip. The law is if the question would provide any link in a chain that could lead to prosecution, the witness may refuse to answer. Do you work at ABC Company? The Fifth Amendment might be invoked in response to that question and the invocation would be proper. The judge would never ask why. Obrigada. Eu acho que a gente tem tempo para a pergunta. Eu vou colocar o último quiz para vocês quiserem responder e passar a palavra para Mauro, que está de mão levantada. Oi. Priscila, parabéns pelo painel. Eu tenho um comentário com o Daniel. Você comentou da possibilidade da falsa percepção de realidade que a testemunha tem. Isso é real. Mas eu quero olhar do outro lado. A possível falta de falsa percepção da realidade de quem interroga. Por quê? Saiu na televisão que foi feita uma busca e apreensão, mostra os policiais carregando aquelas sacolas cheias de documentos, aquele troço todo. aí sai no Jornal Nacional que o fulano foi preso porque praticava cartel e etc., etc. Como é que fica a cabeça do interrogador que viu aquilo na televisão, no jornal, leu, tem um bombardeio de notícias e ele está lá olhando o chão do canal. Não, eu não fiz nada disso. A pergunta é dificílima, porque o juiz, o julgador, ele faz parte do nosso corpo social. Você não vai poder retirá-lo do corpo social. É uma pessoa que tem sua história, é uma pessoa que tem seus valores. É uma pergunta dificílima, mas a gente, eu costumo fazer uma distinção entre a imparcialidade e a neutralidade. Eu não sei se a professora Marta concorda comigo quanto a isso, mas quando eu digo que um juiz é imparcial, por exemplo, eu digo que ele deve julgar de acordo com aquilo que é produzido nos autos, sem influência externa. Mas isso não quer dizer que ele seja neutro, isso não quer dizer que ele tenha as concepções ideológicas dele, isso não quer dizer que ele seja uma pessoa que tenha a sua história, que tenha uma tendência para ser mais rigoroso, ou tenha uma tendência para ser menos rigoroso, e que é influenciado, sim, pela gama de notícias que são passadas. Eu tive um caso de atuação que foi interessantíssimo, tinha um habeas corpus que estava, que foi impetrado em benefício de uma determinada pessoa, e a gente conseguiu uma audiência com uma ministra do STJ para conversar sobre o caso, especificamente, tentar explicar para ela um pouco o caso. E, quando eu cheguei no gabinete dela, ela estava com uma pilha de informações, de notícias já sobre o caso, para a leitura. Então, o próprio tribunal fazia clipagem disso para ela. Então, não tem como a gente fugir dessa influência que se tem sobre a neutralidade do magistrado. Mas o magistrado sério, por exemplo, ele vai decidir com imparcialidade, que é o quê? Vai decidir de acordo com aquilo que foi produzido efetivamente no processo. Eu tive a possibilidade de trabalhar com alguns juízes, e aí se discute também um pouco, acho que não dá para avançar, mas se discute também um pouco da questão do juiz de garantias, do juiz que é o responsável por proferir determinadas decisões na fase de investigação, dever ser diferente do juiz que é o responsável pela decisão final, se discute um pouco essa questão. Mas eu trabalhei com o juízo que era exatamente isso, que na fase de investigação ele utilizava um modelo de um standard que a gente chama menor para as decisões dele, autorizava determinadas medidas mais invasivas, mas era super rigoroso na fase processual em termos de condenação, com um standard muito mais elevado para isso. Mas a pergunta é difícil e cabe muita reflexão sobre. A Marta quer comentar? Esse acho que é um dos temas mais difíceis hoje no sistema de justiça, a questão de avaliar mídia e processo. Já era difícil com a mídia tradicional, diria assim. Há quem diga que houve uma completa inversão dos papéis que a mídia julga, o judiciário informa, que seria exatamente o contrário do que deveria ser. então o judiciário como uma fonte de notícia e a mídia julgando. É sempre... É um tema bastante complicado porque qualquer tentativa de restrição em relação a isso soa como mordaça, como censura, violação à liberdade de imprensa. É uma discussão que também não é só nossa. Acho que talvez o Bob possa falar um pouco sobre isso. O equilíbrio entre a imprensa livre e o fair trail é uma coisa realmente difícil. Eu acho que isso passa necessariamente pelo papel que o juiz tem que ter. Eu concordo com o Daniel, se isso é muito próprio do nosso tempo, livre informação e tudo mais, cabe ao juiz, dentro dos seus deveres de motivação, de fundamentação da decisão, revelar a sua imparcialidade e permitir controles em relação a isso. Eu acho que só tem um ponto muito difícil no nosso sistema que é dificílimo de aferir, que é o júri. O júri não motiva suas decisões, essa calibração que a gente tem em relação ao juiz, é impossível de ser aferida em relação aos jurados. E a gente conhece, na história recente, inúmeros júris que tiveram televisionamento, acompanhamento, assim, para e passo do que acontecia. Então, eu acho, eu também acredito que a figura do julgador, por meio da imparcialidade e da real motivação das suas decisões, com base naquilo que consta do processo, é a nossa única válvula de calibração em relação a isso. Tem uma pergunta? Eu vou ouvir a pergunta, depois eu vou pedir para o Bob comentar sobre a questão do júri, porque a gente, pelo que vemos em filmes, o júri é excluído da sociedade. não sei se isso é verdade, que o júri fica incomunicável, não pode acompanhar o que está acontecendo, fica trancado, é assim mesmo, só em alguns casos. Mas eu queria ouvir uma última pergunta e encerrar, porque acho que a gente já passou aqui do tempo. Eu posso ter só uma frase sobre a anterior, desculpa. Claro. Que a nossa salvaguarda no CAD é que todo o trabalho de instrução é feito para a SG, mas os conselheiros e as conselheiras têm toda a liberdade para apreciar o material e estabelecer seus posicionamentos. então isso fica balanceado, a meu ver, e isso se demonstra no dia a dia. Isso nos dá uma tranquilidade em conduzir a instrução, sabendo que você vai ter um juízo de sete pessoas que vão ter uma livre apreciação do processo. A minha pergunta é sobre a questão do depoimento do colaborador. Como que é a visão do CAD, enfim, de outras autoridades também, do Ministério Público, quando esse depoimento vai de encontro com informações que já tinham sido prestadas antes por esse mesmo colaborador? E, assim, como que isso mina e qual é o resultado disso na visão, na credibilidade em geral que aquele colaborador tem? Porque, assim, às vezes a gente vê vários casos em que o depoimento testemunhal simplesmente não bate com o que estava no histórico da conduta ou não bate com depoimentos que tinham sido prestados antes. Então, eu queria só que vocês explorassem um pouco essa questão. Nossa, tinha que ter um painel para isso. Posso falar? Pode, pode. Aí o Bob fica sendo o último a falar sobre... Desculpa. É que é muito interessante. A gente teve, eu acabei de falar, a gente teve um caso arquivado, o caso de parabrisas, por um... Havia um conjunto de acordos, houve um conjunto de acordos, e naquele acordo específico, se viu, nesse caso aqui não se verificou a conduta, e a própria pessoa que havia assinado o acordo disse não, não foi bem aquilo. Às vezes, no processo de negociação de um grande acordo de leniência, eu nunca participei, mas, principalmente na parte do advogado, pelo advogado da empresa, há algumas simplificações. Grandes acordos acabam tendo uma padronização de alguns fatos, e às vezes trazendo pessoas que aquela pessoa vem, mas o grau de participação podia ser um pouco menor, e como é para uma isenção, para uma imunidade criminal administrativa, faz sentido trazê-la. Mas, quando se verifica essa incompatibilidade, no caso, a ESG falou, olha, a gente pede o arquivamento, e o tribunal considerou o arquivamento, a Procádia advertiu, está lá nos autos, então a gente pode falar, e é público, a Procádia advertiu, olha, mas ele contrapôs a uma fala que foi dita no acordo de leniência. Então, as outras instâncias podem considerar que essa divergência fulmine o benefício para aquela pessoa, não o fato como um todo narrado. Então, essa é a ideia. A gente colhe, e vai ter uma instância posterior que vai analisar se aquela confrontação foi severa a tal ponto de colocar em descrédito a fala negativa se ela for contra fatos objetivos. é aquilo sempre daquele entendimento mais amplo. O valor é holístico, nada pode ser utilizado individualmente sem observar o conjunto probatório como um todo que estava na jurisprudência lá do tribunal. É isso, obrigado. Eu vou passar para o Bob, porque acho que, infelizmente, a gente precisa terminar. Bem, no meu marcador ainda tem dois minutos, mas eu queria ouvir realmente o Bob sobre o sistema americano, porque a gente conhece muito de filmes e, pelo que eu conversei com ele, antes do painel, muita coisa que a gente vê não é o que acontece de fato. A gente estava comentando o julgamento do O.J. Simpson, hoje a gente assiste, tem muitos julgamentos que a gente assiste, o próprio julgamento, como foi comentado aqui, televisionado, etc. Então, eu queria saber, Bob, de fato, como funciona. O júri fica recluso, ele pode tomar contato com o que está acontecendo na mídia, o que está sendo falado, como controlar até a mídia social, quer dizer, você vai tirar o celular do jurado e ele não vai ter contato com o mundo externo, como que realmente funciona? Então, em cada caso, regardless de que é um caso que tem muita publicidade ou não, o júri é sempre dito, não read sobre o caso, não talk sobre o caso. The jury instructions at the beginning of the trial always include a direction that they not make up their mind until they hear all of the evidence, that they not talk with anyone, including a fellow jury, a juror, about the case until everything, all of the evidence is in and they're deliberating. And they are strictly told, and it does happen that they disregard this, not to read about the case, not to watch any media reports and all that. Now, does that work? Many times it does, but not always. The situation is more difficult in cases that are generating a lot of publicity. Among the things that are done there is the jurors are sequestered during the entirety of the trial. They are put in a hotel. They're not allowed access to normal media. Everything they read is censored in advance. And there was a very famous incident in the well-known case involving Charles Manson back in the 60s where during the trial the jury was sequestered. President Nixon had commented that Manson was guilty, that he had killed people. So the LA Times had a big headline, Manson guilty, Nixon declares. So Manson brought the newspaper into the courtroom and he sat at the desk reading it, showing it to the jury to try to create a mistrial. It didn't work. But this is a serious problem in cases that generate a lot of public interest. And the efforts that are made go as far as sequestering the jury. and you hear a lot about jurors disregarding those instructions and the juror being removed or even mistrials being declared. But there's a further problem with pre-trial publicity. One thing that has to be carefully investigated at the beginning of the trial is what the jurors know about the case. And sometimes they know a lot because the case has generated a lot of publicity. often they know nothing at all. But that can be an even more serious problem and often results in a change in the venue in which a trial is held. The effort is to find a place where the case might not have gotten as much pre-trial publicity. Obrigada, Bob. Eu agradeço a todos. A gente fez um último query aqui, um último pergunta. E a maioria, então, das pessoas entende de que a prova oral, se for bem usada, com todas as garantias, ela, sim, pode contribuir muito para o processo. Então, agradeço a participação de todos e, de novo, ao Ibraque e, principalmente, os nossos palestrantes. Obrigada. e, de novo, a gente, e, de novo, a oportunidade. Obrigada. Obrigada.